fala galera beleza tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do minecraft aeroporto de guarulhos fazendo Minecraft aeroporto de guarulhos no criativo e hoje eu vou só dar uma recapitulada básica mostrar tudo que foi feito falar as novidades falar o que vai ser feito e outras coisitas mais é primeiro esse era o essa série começou seis meses atrás é claro que eu não demorei seis meses para fazer o primeiro vídeo foi eu fazendo a runway essas duas pistas de pouso depois o segundo vídeo foi fazendo as taxways o terceiro vídeo foi eu fazendo essa parte daqui do do terminal 4 vamos lá rapidinho galera o mapa é muito pesado por isso que demora um pouco para carregar peraí deixa eu só fazer uma alteração básica aqui o BF que feche não tá certo aí eu ia ver se o gráfico tá ou não fecha mesmo para carregar mais rápido bom depois eu fiz aqui o terminal 4 para quem não se lembra depois eu fiz aquela parte ali atrás e depois por último eu fiz o terminal 1 e 2 lá no fundo bom o que eu fiz em off né eu comecei a fazer os aviões eu já fiz alguns por aqui não é como vocês podem ver é online eu fiz só esses dois agora fiz mais alguns e vou continuar eles em off de novo depois é aqui eu não comecei a fazer os aviões ainda porque eu fui fazer outra coisa tava faltando terminar a parte do fundo e a parte do fundo essa aqui atrás e aí eu resolvi terminar ela logo porque eu sabia que seria uma parte extremamente demorada e vamos carrega mapa e deixa eu ver se eu diminuiu o render distance talvez e talvez carrega mais rápido é carrega mais rápido enfim é faltava terminar essa parte aqui então já fiz ela já fiz o lugarzinho aqui de manutenção e desembarque remoto que essa parte aqui e o lugar de manutenção que aquela parte ali do fundo como vocês podem ver também já está pronta então o que eu quero fazer eu vou terminar os aviões né até aqui todos todos os não vou colocar em todos os slots mas enfim eu vou preencher essa área que tá faltando é quando eu terminar de colocar os aviões aí eu vou começar a fazer a parte de passageiros mesmo que vai que se estender aqui para esse fundo então no próximo vídeo eu devo começar a esticar aquela parte em preto aqui para o fundo para fazer a área de passageiros propriamente dita que ainda não tem também falta arrumar a pista mas eu não vou mexer com isso agora não demora muito para arrumar não eu vou trabalhar na parte mais pesada mesmo eu tô com um pouco de dor de garganta por isso que a minha voz tá bem ruim então não se preocupem tá então galera eu só queria dar esse update para vocês eu já terminei lá no fundo já fiz mais alguns aviões vou fazer mais aviões no próximo vídeo eu pretendo voltar a construir com vocês e fazer essa parte aqui do fundo né que eu ainda não fiz outra coisa bem provável que quando esse vídeo for o ar nesse minuto bom eu vou estar postando sexta-feira de madrugada então entre sexta e sábado vai sair um novo trailer do aeroporto de guarulhos e para você que está acompanhando a série vai lá ajuda a divulgar o trailer que eu vou fazer um trailer em português e um em inglês para a galera acompanhar a série que está muito 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 legal pelo menos eu estou gostando e está sendo uma obra muito difícil de fazer então o apoio de vocês é sempre bem vindo bom para quem não se lembra ele também está à torre de controle então galera é isso por hoje eu sei que hoje não estou construindo nada eu sei que nos últimos vídeos eu não construí muita coisa eu só mostrei como é que se faz porque essa área toda aqui já eu já fiz ela eu já mostrei como se faz então não tem porquê eu mostrar de novo para quem quiser fazer o aeroporto junto é só pegar os vídeos anteriores que mostram fazendo os números mostram fazendo essa área daqui não é muito difícil não essa área daqui só é só é demorada porque você tem que cobrir tudo com lã preta a apenas de dados curiosos esse aeroporto aqui já deu o total de mais de 200 mil blocos colocados exatamente foram mais de 200 mil blocos colocados não é exagero foram realmente 200 mil blocos colocados até agora então se você quiser mais e mais blocos caro mas enfim se você quiser que o aeroporto continue não cesta de dar o seu joinha seu favorito e deixar sua opinião ali nos comentários eu prometo que no próximo vídeo eu vou de verdade começar a construir de novo com vocês essa parte aqui do fundo porque daí vai ter bastante coisa nova para mostrar e daí eu posso voltar a filmar com vocês então se vocês gostaram do vídeo daquele gostei aquele joinha e os favoritos que no próximo vídeo eu prometo para vocês que vai ser muito que vai voltar a ser né eu construindo então galera é isso aí valeu para vocês a todos um abraço até a próxima e fui e aí e aí e aí